E hoje, meus amiguinhos, trago aqui no canal, um salve logo aí, né, um salve mesmo pra tribo gamer, pra começar, Assassin's Creed 2, português aí, com legendas em português, cara, eu acho que eu tô traumatizado do primeiro que não tinha, e a galera falava demais, não tinha como eu traduzir palavra por palavra, porque, né, eles falavam, 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 eu tentei dar uma ideia no primeiro, mas foi mais ou menos, tal. Mas de boa, né, tamo aqui no 2, vamos continuar essa história aí, e agora vai tá bem mais fácil de todo mundo entender, né, já tô aqui ansiosaça pra jogar esse game, vamos fazer 100%, como assim, como eu gosto de fazer, mostrar a história, todos os detalhes, e é isso, sequência de games aqui, Assassin's Creed, no canal, vamos nessa! Olha, eu já tô jogando, na real, mas eu não sabia que tinha CG, vamos ver a CG, pra começar o game, antes de começar o game, vamos lá, eu não tinha visto ainda. Eu tava esperando, eu tava aqui, dando, iniciando o jogo, e aí que simplesmente começou a CG, e aí eu pensei, vou botar aqui no primeiro vídeo, né? Maravilha de CG. Só na enganação. Toma. 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 A CIDADE NO BRASIL Esse pulo aí, hein? A CIDADE NO BRASIL O 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 CIDADE NO BRASIL OPA QUEBRO AS PERNAS Quebrou as pernas, hein? Opa! Opa! É esperto, hein? Foda! Agora vamos mudar. Vamos pra game play, man. Olha como é lindo, cara. Em português eu não preciso nem falar nada. Eu já dei uma editada aqui nas opções. Tem esse extra aqui que não tem nada. É... Vamos nessa. Modo história. Right Away. Sessão número 1. Criar um novo jogo. E meu nome é... Ruyano. Meu nome é Desmond Miles. Eu sou um prisioneiro de guerra. Uma guerra que eu nunca sabia existiria. Trabalhado por dois grupos que eu nunca pensava eram reales. Templários e assassinatos. Os animais me mostram a verdade. O que eu vi. 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 Tem anos de história. Meio que eu vi. O 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 que eu vi. Os templos são chamados de peças de Eden. Os templos coletam. É como eles ficam em poder. E se os templos conseguem uma mão em outra, tudo vai mudar. Eles queriam nos nossos escravos. Quando eles me trouxeram aqui, eu estava preocupado com o que aconteceria se eu tentasse lutar. Agora? Agora eu estou preocupado com o que aconteceria se eu não. Mas eu não consigo fazer isso. E talvez eu não tenho que. Eu conheci alguém. Ela é Lucy. Eu acho que ela está no meu lado. E ela já foi embora. Ela foi levada por aquele quebrado Warren Wittick e seus templos dos templos. Eu não sei o que vai acontecer com ela, ou o que vai acontecer com mim. Tudo que eu sei é que eu preciso sair daqui. E eu preciso fazer isso logo. Meu nome é Desmond Miles. E essa é a minha história. Foda. Já resumiu o primeiro aí, né? E o primeiro jogo acabou exatamente aqui. Olhando para essa tela maravilhosa. De desenhos. Olha a Lucy. A Lucy tem mais polígonos agora. E o Desmond também. Espera aí. Deixa eu dar uma olhadinha, cara. Está tão diferente o game. Desmond? Estou indo, estou indo. Estou indo, estou indo. Ver aqui o Eski aqui. Legal. Dessa vez eu não vou deixar passar nada, porque da outra vez eu fiquei revoltado. Porque tinha uma caneta para o cara pegar. E esse jogo não vai ter isso, né? Porque o primeiro jogo era bem troll. Vamos lá, vamos lá. Olha. Cadê a minha visão? Que loucura. Vamos lá, né? Vamos lá, Desmond. O primeiro... Eu estava achando o primeiro, mas bem feito, hein? Olha. Não é sujeito, é cobaia. Pode ser sujeito também, né? 16, confidencial. Como assim? Spingi! Spingi! De novo! De novo! Si, si, brava! Ih! It is a boy! Oh, meu amor! Me dispiace! Eu... Eu estava no banco quando eles me disseram. Eu me esqueci? Estou muito tarde? É o menino desgraçado. É o... Giovanni! Shhh! Meu amor! It will be alright. Tu sei um auditore. Sei um combatente. Perciô... Combate! Ei, tem que combater. Sou eu? Só tenho 10 minutos para fazer isso tudo. Viver a vida do cara. O cara nasceu bebê. Aí é loucura, hein? Nasceu não. Entrou o bebê, né? Ih! Eu não estou sabendo não. Aqui, ó. Mão. Outra mão. Pressão de sua mão de armada. Cabeça. Aí sim. Estou ouvindo. A fine set of lungs. And what shall we call him, my love? Ezio. Ezio, auditore da Firenze. Ezio. Da Firenze. Muito massa, italiano. Acabou já. Aí é loucura. Não há tempo, Desmond. Temos que ir embora. O cara virou o bebê em um segundo. Que louco. Eu não sabia que... Vou jogar com ele já. Olha, ele está correndo, hein? Que massa. Tem que ir mesmo. E a sala de... Olha, pode bater. Estorgo's got some fucked up interior decorators. Quiet. Stay close. Ei! Você não é suposto aqui. Open essa porta! Eu chamo ele. Nós temos uma brecha na pesquisa de pesquisa. Eu repeti. Tem uma brecha na pesquisa de pesquisa. Desmond, aqui. 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 Desmond. Desmond, aqui. Desmond, aqui. Desmond, aqui. Desmond, aqui. Bora, bora, bora. Eu quero olhar ao redor. Caraca, finalmente eu saí da sala, né, velho? Muito massa, hein? Espera, Minha Senhora, deixa eu ver uma coisa aqui. O que é com as câmeras? Eu as liguei para lutar o vídeo antigo. Como você acha que eu consegui esconder o seu snooping de abstergo? Vocês estão bem. Então eu já disse. Mas eles estão com nós agora. Nós precisamos correr. Cuidado. Nós precisamos chegar no elevador do outro lado da sala. Segue a minha direção. Mas mantenha um olho para a segurança. Eu gostaria de evitar uma luta. Que doido, mano. Que foda. Olha, tem vários ânimos. Estar perto. O que é? Quantos deles estão lá? Espere. Isso é animais? Animais? O que você acha, Lucy? Lucy? O que elas precisam com todas elas? Desmond? Desmond? 閉 a puta. Por favor. Gete! Caralho! Eu pensei que esse código funcionaria, deve estar em um sistema separado e eu não tenho o código. Espera... Eu sei o código. S***. Vamos... Como você fez isso? Eu não sei. Vamos. É sempre algo. O que foi isso nos animais? Subjeto 16? Ezio? Audi? Audi? Eu acho que nós estávamos errados por sempre. É por isso que precisamos sair daqui. Vidic e os Templários são apenas parte do problema. O que você quer dizer? Eu vou explicar quando chegarmos lá. Onde? Parte? Como assim parte do problema? É um fight, é um fight. Fais? Oh... Ah... Tchê... Tiao. Tchê... Ah! wonch é trúe trúe de alguém. Tchê... Tchê... Uh... Ah... Cai... Tchê... Tchê... O cara não cai não, velho Opa Eu bati na Lúcia Você está brincando? É para sua própria proteção Oh cara Estamos quase lá Obrigado por isso, foi ótimo Estou indo para o tronco, estando por aqui Esse lado Então, você me diz o que está acontecendo agora? Tem uma razão para o descanso, Desmond Fizemos Nós precisamos de sua ajuda Para o que? Outra pesquisa por tempo? Abstergo vai substituir a Apple of Eden A mapa que seu antigo encontrou garantiza isso Os outros assassinos... Eles vão fazer o que eles possam, onde eles possam, mas... O que? O que é? Nós perdemos essa guerra, Desmond Os templos são muito poderosos E todos os dias, mais de nós morreram Eu ainda não vejo como eu fico em coisas Nós vamos ensinar você E transformar você em um de nós O que? Não, não, você viu eu em acção Eu não estou bem com isso E mesmo se eu fosse, vai levar meses Até mesmo Não, não com os animais Não com os animais Mas eu só sou um cara Às vezes, isso é tudo que você precisa Então é por isso que você encontrou ele Meu antigo O que ele era? O que ele era? Ezio? Se você puder seguir em seus caminhos Você aprende tudo o que ele fez Justo como ele fez Há anos de treinamento Absorvido por dias Você me deu de Abstergo E me trouxe aqui Só para me tornar um assassino? Olha, tem mais que isso Tem mais que isso Mas tem que esperar Obrigada Obrigada Oh, cara Desmond Miles Deixa eu dar uma exploradinha aqui Vixe Lucy! Você conseguiu Desmond Miles Desmond Miles Quem é você? Desmond Miles Diga a palavra e vamos continuar Aqui Eu trouxe algo Um dono de partida De Abstergo Uau! O corpo de memória Isso é incrível Com seus dados As coisas vão ir muito mais rápido Eu vou trabalhar em merging o código Doideira, hein? Acho que eu tenho um novo ânimos, hein? Mais bonito Vou embora Vou falar com o maluco aqui O que é essa coisa? Essa coisa, Desmond Oh, essa coisa não é nada especial, realmente Essa coisa É apenas a coisa que mantém a nossa operação Deixando-se, realmente Precisa um monte de concentração Para manter tudo em movimento Então, você me desculpa se eu não tenho tempo Deixando-se-me Sean está em charge De manter nossos arquivos de conhecimento É como uma biblioteca digital Ele estará rodando shotgun com mim Se você estiver no Animus Então, se você perceber Não vai passar qualquer coisa de nota As pessoas, lugares, eventos, etc Ele irá criar entretas de dados Que você possa consultar Para mais informações Sim, não é apenas dados Mas eu também Trago suporte técnico Para os outros assassinos Você sabe, Desmond Os que estão lá Realmente fazendo coisas Riscando suas vidas E coisas assim As coisas assim As coisas assim Olá, Desmond Vem longe E Vem longe Não, não Vou falar com essa menina aqui Eu já vou entrar, né? Deixa eu falar com a Lucy Ei, escuta Eu só queria dizer obrigado E que... Eu me desculpe Desculpe Desculpe? Sim, você sabe, antes Tudo em Abstergo Tudo em Abstergo Foi apenas... Eu não estava pronto Tudo bem Não Não Tudo bem 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 Desmond Você está aqui agora E isso é o que importa Lucy, eu já vi coisas Symbols na minha cama O código no chão Justo como Altair Isso é do tipo de sangue Você está levando mais Dois lembranças 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 Dois lembranças? Você está mais receptivo agora Então, se tudo bem Tudo bem Tudo que Ezio aprende Em Animus Você também aprende Você realmente acha que isso vai funcionar? Isso vai ser um assassino? Você já é um assassino Você vai ser um assassino Você vai ser melhor Você vai ser melhor Sim, espero muito melhor Eu quero dizer Eu realmente Eu vi as cartas de Abstergo Você nem tentou Escair O que um diabo Desmond 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 Eu tenho algumas coisas para cuidar Nós podemos conversar mais tarde Desmond Desmond, não posso falar agora É Só checar Porque tem que checar legal Se está falando com todo mundo Vai que tem uma parada escondida Por favor, amigo Fique com alguém Ok? Eu tenho coisas para fazer Beleza Falando de futebol Deixa eu ver aqui Esse PC aqui Que ele está com cara De que tem aqui uns... não Uns Facebook aqui Está de boa, está de boa Vamos nessa Então como funciona? Como funciona? Claro Descubra Ah! O que você é? Um pequeno filho? Sean? Bem... Vamos lá Do que é mais troleiro No outro é só deitar E a Ubisoft aí botando os achievements Oh meu Deus Que coisa bonita Não é mesmo? Ah, entendi Essa construção da cidade Que é massa, hein? Florença 1476 300 É... não 280 anos na frente, né? Que foda Que foda Grulo Buonasera, Vieira We were just talking about you I'm surprised to see you here I thought the patsy hired others To do their dirty work It's your family that cries for guards When there's trouble Cotardo Afraid to handle things yourself? Your sister seemed quite satisfied With the handling I gave her earlier Ucidételo! Encher a pedra Coisa de criança Lute contra os homens de Vieira e de Patsy Beleza, vamo lá Fixa no cara Fixa no cara Fala meu Deus Fechou Ficou mansi Pera aí Toma Retiro Agora Cosa Fica no cara Tv Cosa Espero Fica no cara Deve ter Vamos ver quantos deles você pode arruinar antes de que eles possam o melhor de você. Ah, meu HP está ali também, vamos procurar. E o cara não morreu, ele está só desmaiado. O cara não morreu, ele está só desmaiado. O cara não morreu. Ele está no arruinado. Volta! Volta! Toma. Volta. O que? Nós não conseguimos isso. A sua boca. Só um desfaz. Deixa o médico decidir. Não é necessário. Além disso, eu não tenho dinheiro para o seu médico. Há um desfaz. 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 Ou você fez o mesmo? Há um desfaz. Há um desfaz. Há um desfaz. Há um desfaz. Agora nós podemos pegar dinheiro para dar para os mendigos. Pressione o botão estranho aqui em Shift para poder pegar. Ah. Olha. Começando a ficar bom o game em. Mais coisas. Pegar aqui uns Florins. Será que era a moeda da Florins mesmo? Vou ficar rico aqui 200 florens Frederico Auditore Agora a gente tem Mano, a gente tem dados Que isso, é outro jogo? É óbvio que é outro jogo, mas tipo assim, porra, que evolução, né? Vamos ler? Eu gosto de ler muito as lores da galera Então vamos lá, pra gente poder saber quem é Frederico Auditore Estudante nobre, nascido em 1456 O irmão mais velho de Ezio E o filho mais velho dos Auditore Frederico entrou para o banco dos Médici Como funcionário quando tinha 19 anos Apesar disso, os registros indicam que ele mais bagunçava do que trabalhava O registro dá detalhes em 17 de setembro de 1475 Uma mala de ouro foi perdida Depois do pânico no banco O mais velho dos Auditore Se aproximou de Francesco Sassetti E com um sorriso revelou a localização da mala Que foi escondida em um telhado Se ele não fosse o filho do Giovanni Auditore Eu falaria com Lorenzo de Médici E o teria colocado no trono No tronco Sem surpresa Frederico foi removido da folha de pagamento do banco Após seu vigésimo aniversário O cara era meio fodeiro, né? Beleza Deixa eu ir revistando geral aqui, né? Ganhar uma graninha extra Tô falando baixo que a mulher tá dormindo Isso deve ser suficiente. Vamos sair daqui antes que os guardas chegarem. Vai ser Assassin's Creed. Que massa, cara. Jogar com o Ezio. Ezio de Auditore. Ver se ele sobe. Poxa, deixa eu dar uma voltinha aqui, né? Só pra poder... Ah, eu tô limitado aqui a essa área, parece. Os botões parecem o mesmo do outro, né? Da gameplay. Bem interessante isso aí, já. Aqui não dá pra subir. Já tem problema, não. Eu não sei se ele se segura. Eu vou roubar mais aqui, que é ficar rico. Opa, que doido, ó. Como foi que eu fiz isso? Ah, que doido, ó. Pegar o corpo. Ah, é porque se eu apertar ele pega e solta e se segurar ele saqueia. Legal. Você roubou os mortos, seu bosta? O cara falou comigo. Que é isso, o cara tá vivo. Tô roubando os views. Vamos, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver o mapa. Tem mapa? Florença. Caraca, eu ainda vou pra Florença. Não, deixa eu me sentar aqui. Ah, eu tô sentado, mas deixa eu me... Deixa eu me ajeitar aqui, que tá muito foda. Agora, agora é um mapa de vergonha, né? Florença. Isso aqui é a Itália, né? Olha só aqui a bota da Itália. É uma bota gigante, ó. Itália, Florença. Será que tem Roma? Muito foda, mano. Eu acho que só dá pra ver aqui. Bem legal, hein? Deixa eu voltar. Beleza, deixa eu falar com esse cara aqui, meu irmão. Pressione E para falar, eu acho. Pressione E para falar, eu acho. A mesma... A mesma... A mesma... Nossa, tá muito lindo, mano. Tá muito lindo mesmo. Caraca, aquela catedral é super famosa. Aquela catedral não. Aquela cúpula é muito famosa, mano. Eu estudei na arquitetura. Ah, que doida. Bem provado, doctor. Hum... Fratelli Auditore. Por que não estou surpreso? Você fez uma espécie de você, jovem. Não é nada, realmente. Você deve ajudá-lo. Essa cara bonita é apenas um alívio. É 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 um alívio. Agora, sai daqui. Obrigado. Aqui. Quanto à noite. É verdade. Eu só queria que eles fossem todos tão divertidos. Oh, peraí. Eles são. Nós deveríamos ir para casa, Ezio. O padre é seguro de estar wondering onde nós vamos. Sim. Eu gostaria de evitar o leitura. Para uma pequena corrida, então. Corridinha. Para onde? Uh... Roof da igreja. Corrida para a igreja. Vamos nessa, né? Que validade fraterna. Bora. No contato de três. Uno. Due. Três. O irmão do filho ainda tem muito a aprender. O que é? É. Vamos, fome. Vamos, cara. Vamos, para a frente. Acabá. Onde você vai? Você vai ver! É uma boa vida que nós levamos, irmão. O melhor. Ele nunca muda. E que ele nunca nos muda. Ok, suficiente. Nós realmente devemos ir para casa. Vamos lá. Espera. O que? Ezio, deixe a Cristina dormir. Há tempo para isso. Depois. Eita. Eita. Eu tenho que ir lá na Cristina, né? Fazer o H. Ronda noturna. Faça uma visita surpresa para a linda Cristina Vespúcio. Vamos lá. Dá para sincronizar? Claro que dá. Nossa, está muito melhor do que o primeiro, velho. Olha só o gráfico assim. Eu pensei que estava mais mal feito, mas você vê no geral, está mais polido assim, mas... Feito com mais cuidado, tá ligado? Pois é. O cara já é o assassino. Bem, tem mais que ir. Continue a olhar. Ele não poderia ter acontecido. Vixe, olha o Borja aí. Borja, né? Acho que é Borja. Ícone de estado social, ISS. Ícone de estado social identificando o perigo. Beleza. Câmera contextual. Vixe. Dinheiro. Porrada. Legal, hein? Eu tenho que visitar Cristina. O que é isso aqui? Tem umas paradinhas aqui, ó. Tem uma artelinha aqui, ó. Caraca, ele é muito massa. Parece que eu estou na Itália, mano. Oh, mano. Aquele é que está na Itália. Ferreiros, ó. Ah, agora eu estou na Itália, mano. Agora tem tudo, hein, velho. Tem armadura, tem um caramba de as aqui. Dá para acessar ainda. Tchau. Tchau é tipo oi e é o tchau, né? Tem um ponto de jague ali. Era onde eu estava, não, né? Olha. Caraca, eu estou com vontade de explorar aqui, mano. Não, aí acabou tudo, né? Vamos pegar só esse ponto de jague aqui, bora. Só para ficar de boa. E está à noite. Será que tem dia e noite? Ele sobe bem mais leve do que o Altair, mano. Melhor a... Qualidade da subida aqui. Da escalada. Ó. O cara é um Spider-Man agora, viu? Não. Esse jogo ele iniciou com a Ubisoft. Não sei porque que o Assassin's Creed 1 não iniciou. Aí eu não peguei nenhuma conquista lá. Que triste, hein? 73 pontos de observação. Oh, my God. Tá. Vamos lá, Cristina. Olha só. Tem um ponto ali de águia. Eu já vou pegando logo os pontos aqui, né? Olha só que foda. Muito massa, mano. Muito massa mesmo. Eu estou com medo do jogo crachá, que deu uma crachada ali. Quase que eu não volto aqui para gameplay. Bem no meio da batalha lá dos caras. Mas eu acho que eu já ajeitei. Olha que lindo. Que lindeza. É a lindeza isso aqui. Acabou. Acabou tudo. Itália, mano. Vou passar a semana comendo macarronada. Ah, agora sim. Ele tem a visãozinha ali da seta. Muito bom. Nossa, muito bom. É muito superior ao Assassin's Creed 1 esse daqui. Em termos de gameplay, né? Pelo menos. Olha, a Cristina é aqui. Cristina, cadê você? Aqui, ó. Quem está lá? Eu? Ah, é você. Eu deveria ter conhecido. Posso entrar? Ok. Mas só um minuto. Um minuto é só que eu preciso. 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 Cadê, hein? Não estou sabendo. Cadê? Ali. Come here. Oh, Ezio. Opa. Dá uma interação aqui, né? Oh, Ezio. Opa. Mamma Mia. Não deu tempo eu interagi, mano. Oh. Oh, deu certo. Deu certo. Só um minuto, hein? O Ezio Tamandã, hein? Cristina! Celia! O teu tutor vai estar aqui em breve. Vem, minha filha. Caralho. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu vou te matar! Agora, agora. Isso não é necessário. Guarde! Guarde! Volem na sua testa! Que diz? Não há necessidade de violência. Oh, meu Deus. Esse cara é caro puto. Câmera contextual. Você tem que me confuso com alguém mais. Ela precisava de alguma ajuda... Com... Algumas coisas. Ai, segurei. Eu... 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 Corridas agora desbloqueadas. Corridas disponíveis. Ai, legal, hein? Parece que a gente vai ter um monte de coisa para fazer aqui nesse game. On da noturna! Sincronizada. Deu certo ou deu? Deixa eu ver aqui uma coisa. Corrida O que é esse lapizinho aqui? Comerciante de arte, olha que massa Aí aqui tem o alfaiate, né? Os médicos E esses pontos de águia Caraca, é tipo a Florencia inteira, mano É grande, hein? Parece que ele não mostra bem assim o limite da cidade, né? Como fazia o primeiro Tá Remédio, pressione o remédio Não, não tem o remédio Você está anônimo agora, tá bom Procurem investigar Quando perderem o seu sinal de você, os guardas vão investigar Sua última posição conhecida e indicada por um ciclo amarelo Ah, entendi, legal, hein? Na verdade, eu acho que isso já acontecia no 1 Só que ele não mostrava, né? Ah, ele pulou pra baixo, olha que legal Não é legal? Tem uma paradinha aqui, ó Ver o que que é Ah, é a missão mesmo Pera, calma aí que já eu vou aqui no papai Deixa eu só ver esse comerciante de arte aqui Que eu fiquei curioso Pinturas e mapas do tesouro Olha, San Giovanni Que que é isso? Deixa eu comprar Deixa eu comprar Tem alguém vindo aí, hein? Eu não entendi, eu comprei esse mapa Ai, que massa Olha só Caraca, tem um tesouro pra caramba aqui, velho Que doido Dá pra marcar? Vixe, DNA Vixe, aí é loucura, hein? 330 tesouros Pelo menos tem no mapa, né? É só ir pegar Aí é tranquilo Corrida Ah, tem coisa aqui, hein? Gostei Bendito em ignorar Sequência 1 Não, eu acho que esse jogo aqui Ele é bem mais Fechadinho do que o segundo, né? Do que o primeiro, quer dizer Tá, deixa eu falar com o papai aí Bom dia Deixa eu ver quem é que é o pai dele Banqueiro Conselheiro Nobre Giovanni Auditore era uma das figuras Das principais figuras do Banco de Florença do século XV Encarregado e de supervisionar as agências bancárias do Médici Eu gosto de história, mas eu não sei tanto de história específica Como é o dos assassinos que já às vezes Tipo, do primeiro eu fiquei voando Depois eu descobri que era sobre o Saladino, né? Que eles falavam tanto E sobre o Rei Richard e tal Mas vamos tentar jogar assim mesmo, né? Não vou ficar ali na história Pra poder explicar aqui igual uma Lu Vamos tentar ler e entender Bem, encarregado de supervisionar os Médici Que é conhecido, né? É um conhecido dessa família Ele manteve a máquina de bancária dos Médici funcionando Enquanto o Lorenzo estava ocupado com o governo Estendendo seu alcance até as operações internacionais Foi Giovanni que percebeu primeiro Primeiro os problemas com o Banco Lyon Alertando o Francesco Sassetti Que salvou a tempo seu negócio O seu grande talento Foi recompensado por Por dois? Não, é Iu, né? Iu Magnífico Giovanni Por Iu Magnífico Giovanni desenvolveu uma amizade próxima com Lorenzo de Médici Se tornando um dos seus conselheiros mais próximos O sucesso Nas negociações Perdão Desculpe Nas negociações Que asseguraram o apoio do Papa Ao Banco dos Médici em 1471 Foi responsabilidade de Giovanni Aliviado e agradecido Lorenzo pagou a construção do Palacio de Giovanni Como um presente Legal, hein? O cara é fodão O cara é fodão O cara é bom, né? O cara é bom, né? O cara é fodão O cara é bom, né? O cara é bom O cara é bom O cara é tão confuso O cara é bom Eu acho que Estou imediativas Isso acolhendo Não vai interferir Com seu trabalho Hoje Não, pai O cara é bom O cara é bom O cara é bom O cara é bom Conhecido, certeza. Entregue a carta de Giovanni para Lorenzo de Médici. Tá, beleza. Vamos lá.